Oiê, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal. Gente, eu estou aqui na loja do Shopping das Utilidades em Sorocaba. E vou pedindo para você deixar o seu curtir, também se inscrever no canal se não for inscrito e ativar também as notificações para não perder os vídeos do canal. Me segue no meu Instagram, lá eu sou michelleangelo304. Vem comigo assistir esse vídeo porque está incrível. Começando aqui, gente, várias almofadas nó R$34,99. Disponível em todas essas cores. A amarela, gente, está linda. Realmente muito bonita. E para quem gosta de puff, R$14,99. Tem também a banqueta retrô, R$19,99. E tem cada estampa linda. Quadros, 30 por 40, R$7,99. Para você colocar aí no ambiente, para decorar o quarto do filho, tapete, moscou, R$169,99. Disponível em todas essas cores. Cada uma mais linda que a outra, gente. E esse rosa também. Esse outro todo estampado, mesclado. E o vermelho, para quem gosta, né? Eles são todos assim, bem felpudos, macios. Kit de tapete também, olha, R$29,99. Para você que gosta de tapete simples, para você colocar ali na entradinha da casa, até mesmo na cozinha. Mais mesa com duas banquetas, R$99,99. Para você que curte aí uma tarde, para você comer um aperitivo. Quadros, R$6,99. Todos decorativos e temáticos. Para você que tem um salão de beleza e quer enfeitar, decorar. Tem uma grande variedade de quadros. E por falar em quadros, tem também um de cavalo. R$29,99, gente. Tem vários quadros diferentes. Para você que gosta de estampas também diferenciadas. Com flores, com animais. Olha, cada um mais lindo que o outro. Tem também nessa cor. Bem clara. Também tem em tom lilás. Muito bonito também. Várias estampas diferentes. Os mais neutros, né? Para quem gosta de algo mais discreto. Tem também vários temáticos. Telas também. Gente, isso aqui é bem legal, tá? É para colocar na parede. R$29,99. São placas que você pode colocar na cozinha. Na cor preta, na cor branca. E ela tem um efeito 3D. Esses quadros aqui, gente, saem bastante. R$109,99. Tá? E ele é com vidro. São três tipos de quadros diferentes. Tem frases também motivacionais. Tem decoradas. Tem para criança. Menino, meninas. Olha só. Esse aqui já tem 5. Para você colocar na sala também. No ambiente que você estiver precisando. R$16,99. Mais quadros. Esses aqui, gente, são lindos. Cheios de flores. Ou seja, né? Tem para todos os gostos. R$39,99. O tamanho dele é 30 por 70. Também é importante porque ele tem moldura. Moldura preta, marrom. Aí daí você pode escolher. Eu acho esse aqui bem bonito. Gosto bastante de tipo de quadro que tenha barcos. R$79,90. R$50 por 100. O tamanho dele. A moldura dele é toda branca. Aqui simbolizando a ceia de Jesus com os discípulos. R$39,99 também. Esse outro tipo de quadro é numa cidade. Mostrando aí os edifícios. Pintura também de casa no campo. Mais quadro, ó. R$39,99. Esse tá lindo. Bem cara de vó esses quadros. R$49,99. Então assim, né gente? Vocês observam que tem vários tipos de quadros. E também preços diferenciados. Tem pessoas que sempre me pediram para mostrar os quadros de cavalo. Que tem cavalo, né? Pintado. O leão. Olha. Bem bonito. Bem imponente. Ele tá custando também R$79,99. Na moldura dourada. Bem bonito. Pescador. R$49,99. Tamanho 50 por 70. Às vezes você precisa de um quadro para decorar a sala. Mas que você quer algo simples. Algo que remete a algum tipo de lembrança. E esses quadros eles trazem isso, né? Para você. Olha esse quadro aqui. Já é diferente. Mais quadros. Com temas de mar. Kit porta tudo. Esse aqui é um kit com três, tá? A lixeira. Para você colocar na cozinha. Mais cavalos, gente. Olha só. R$79,99. Esse de cavalo, gente. Tá lindo. Olha só. Três cavalos. Cada um de uma cor. Dando destaque. Esses outros também. Vários de cavalos juntos. R$59,99. Mais quadros. Esse aqui, gente. Eu levaria para casa. E se você não curte muito colorido. Muitas estampas. E tem um valor também bem bacana, tá? Para você que gosta desse tipo de quadro. R$79,99. Tamanho dele, 7 por 1,15. Aí tem um tamanho retangular, né? Agora eu vou começar a mostrar outras coisas para vocês. R$24,99. É aquela taça boca. Grande para você que gosta aí de fazer sobremesas e colocar na taça. Tá se usando bastante, gente. Palavra love. R$12,99. São itens de decoração para o lar. R$24,99 a palavra love. Tem também colorida, preta, vermelha, dourada, prata, cachipô. Cachipô também todo completo com suculenta permanente, né? Artificial. Olha só, gente. Que gracinha esses pinguins. Fruteira também de melancia. Tem essa casa aqui, gente. Toda em MDF. As crianças amam brincar com esse tipo de brinquedo. Olha aí a melancia. R$24,99. Tudo de cerâmica. Moranga. Ou melhor, as abóboras, né? Morangas. R$19,99. Na cor laranja, vermelha. Os moranguinhos também com tampa. R$24,99. Tábua de passar. R$39,99. É muito útil. E se vocês notarem, tem várias estampas diferentes. Tem camuflado, tecido de camuflado. Todo liso, todo estampado, colorido. Tem pra todos os gostos. Também aqui no Shopping da Utilidade, você vai encontrar, gente, essas caixas, tá? Ela já vem com tampa na cormenta. R$39,99. Organizadoras. É importante você organizar tudo dentro de caixas. Porque você vai achar com mais facilidade e vai organizar também. R$19,99. Muda o preço de acordo com o tamanho também das caixas. Aí você encontra coloridas. Aqui tem micro caixa. R$11,99. Toda na cor azul. Bem clarinho esse azul. R$16,99. R$16,99. Elas vêm com tampa também. Toda trançada. R$39,99. Essa aqui já cabe bastante coisa, gente. Ela é bem grande. Essa cor rosa aqui tá bem bonita. Porque é um rosa clarinho e tem um rosa mais escuro. R$11,99. Porque é uma caixa bem menor. Na cor cinza. Tem vermelha também. Essa daqui, gente, é a mini. Mini caixa R$12,99. A marrom, R$11,99. Já é um tamanho pequeno. Aqui, gente, é a parte do suporte pra bomba de água. R$29,99. Na cor vermelha, branca. Tem vermelho mais escuro, preto. Suporte também, olha. R$19,99. Esse aqui já é bem mais em conta. Também bem mais simples. Essa cadeira aqui, gente, olha. É dobrável na cor preta. R$49,99. Eu achei ela bem bonita, resistente. Tem outro tipo de cadeira também. R$29,99 na cor preta. O preço também aqui no Shopping das Utilidades tá bem interessante. Potiche, R$29,99. Tudo em vidro. Cabe bastante, bombom, balas. Tem cadeiras também R$29,99 na cor branca. Aqui são os decânteles. R$24,99. Pra você colocar vinho, suco de uva. Todos em vidro. Aqui tá custando R$39,99. É fruteira em vidro. Tigela também, gente. R$16,99. E ela vem com tampa. Aí vai dependendo do quanto a capacidade, né? De litros. Olha, tem de 2 litros e 200. Que custa R$14,99. Por aí vai. Essa poltrona também tá custando R$39,99. Tá na promoção. Ela era bem mais cara. Ela tem também um design bem diferente. Canecas. Uma variedade enorme de canecas. Todas coloridas. Tem de R$14,99. R$9,99. Vai depender muito do modelo. E do tamanho também da xícara. Essa azul tá bonita. Também é rosa. Agora, se você precisa de taças. Essa aqui é de gin. R$59,99. Duas unidades da marca Bohemia. E é de cristal. Mais taça. R$24,99. Tem também a pequena. R$14,99. E pratos, né? Prato fundo. R$9,99. Da marca da Biona. Todos estampados. Se você gosta de pratos estampados dessa marca. Tem aqui no Shopping das Utilidades. Também tem o Todo Clean. Todo branquinho. Olha, todo branco. Neutro. Jarra também. Ela é R$24,99. Muito bonita essa jarra. Aqui tem, gente. Travessa de vidro. Em formato de peixe. Muitas pessoas perguntam. Onde conseguem encontrar. Aqui também vende. Xícara. De café. Sem pires. Tá? R$6,99. Tem vários tipos de xícara. Tem de café. De chá. Colher de nylon. Cabo rosé. R$9,99, gente. Custava R$16,99. Olha que bonita. O cabo dela todo em rosé. Amassador de batata também. Na promoção aqui na loja. R$9,99. R$9,99. Qualquer uma. Qualquer um pegador. Pra quem tá precisando de temporizador. R$19,99. Tem 60 minutos, gente. Na culinária. Isso aqui ajuda bastante. E várias utilidades também. Olha. Fatiador. Tá custando R$7,99. Aqui tem esse cortador de ovo. Por R$7,99 também. Tem também. Por R$4,99. É esse fatiador de queijo. Forma de pizza R$49,99. É muito interessante, gente. Essa loja. Porque você encontra um pouco de tudo aqui dentro. Porque você precisa de panela. Você encontra panela. Caixa térmica. Como essa aqui, por exemplo. R$89,99. E tem várias opções. R$59,99. Essa boleira com pé, com tampa, toda em vidro. Cadeira infantil. R$29,99. Tem a temática também. Olha. Do Homem-Aranha. Tem a Mulher Maravilha. Ali aquela outra. Gente. É muita coisa nessa loja. A parte infantil também. Olha. Mesa infantil. Na cor azul R$49,99. E na cor rosa. Aqui, gente. Tem esse cooler. Por R$49,99. Muita coisa, gente. Essa loja é bem grande. Você pode também passar pelo corredor. Onde vende os brinquedos. Para as crianças. É cada brinquedo. Eu tenho um vídeo aqui. No canal. Mais detalhado. Para você. Tá? Que quer assistir. É só você procurar aí no meu canal. O outro vídeo do Shop das Utilidades. Em Sorocaba. E também tem essa loja lá em Porto Ferreira. Tá bom? O preço de lá é mais acessível ainda. E continuando aqui, gente. Olha só. A piscina inflável por R$199,99 redonda. E tem vários modelos de piscina. Tá? Tem maiores também. Tamanhos maiores. Tem também aquelas para bebês. Como essa aqui, por exemplo. Olha só. 90 litros. E ela está custando R$41,99. Boia. Óculos. Tem tudo aqui, gente. Para aquele momento na piscina, né? No caso aí, quando tiver entrando novamente aí a primavera, o verão. Aqui também, olha. Conjunto de unicórnio. Cadeira alta R$69,99. E formas, né, gente? Essas formas de silicone são maravilhosas. Porque não gruda nada. No momento que você vai desenformar seu bolo. Vai sair tudo inteirinho. Porque a forma já ajuda bastante. Por R$24,99. E tem também tampa. Tudo de silicone. E é muito boa. Porque você pode colocar para tampar. E também os alimentos em cima. Isso aqui é uma forma de silicone, gente. Para panquecas e waffles também. Tá? Custou R$4,99. Porque eu também comprei uma. E vou testar. E eu falo para vocês. Organizador de 29 litros. Por R$29,99. Tem a cor transparente. Tem a cor rosa. E a cor azul também. Tá? Se você quiser padronizar a cor também. Fica a seu critério. A mini caixa. R$12,99. Olha que linda. Parece até renda, né? Balança de banheiro. R$49,99. Original, hein, gente? É muito importante você saber se o produto é ou não é original. Panela de pressão de 4 litros e meio. Por R$39,99. Tá? Vende também panela de pressão. Aqui tem bol. R$9,99 de vidro. Tá? É muito usado. Ultimamente. Tem aqui também, gente. Olha só. Esse botijão. R$89,99. Para você colocar ali seus sucos. Sua água. Gente, vou pedir para você se inscrever no canal, tá? Já deixar aí também aquele curtir. Ativar também as notificações. E também, gente. Deixa o seu comentário aí, tá? Se você já assistiu os vídeos aqui do canal do Shopping das Utilidades. Me siga também lá no meu Instagram. Eu sou michelleangelo304, tá bom? E eu quero muito agradecer você que tem assistido os vídeos, tá? Tem curtido. E tem feito parte aqui da família do canal Michelle e Angela. Fica com Deus. Um grande beijo. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.